Olá, meus amigos, parte 2 de Tales of Kenzenazal, exatamente do ponto que a gente parou, a gente tinha dado aquela descansadinha nessa árvore da vida que aumentou a nossa vida máxima, estamos então continuando do mesmo ponto, muito bem, dados esses pulinhos aqui, vamos lá, temos bastante coisa, muita coisa boa nesse vídeo para pegar, vamos evoluir, vamos chegar a quase a metade já dos colecionáveis que tem quase a metade dos ecos, vai faltar um só para chegar na metade, então vamos evoluir muito de forma bem objetiva, como tenho certeza que vocês gostam, como deve ser um guia, agora vamos tentar pegar essa menina, lá vai ela, que loucura, não tem como pegar, mas a porta foi aberta, vamos lá então, usando o melhor das nossas habilidades, vamos ter um chefe daqui a pouquinho, agora eu vou trocar, vou trocar para esse aqui, cada vez que a gente tomar um dano, a gente recebe espírito quando a gente tomar dano dos inimigos, o que é muito bom, ajuda então a gente conseguir todas as habilidades, já que a gente precisa de todas as habilidades para a platina, teremos dois chefes nesse vídeo, um semi-chefe e outro chefão, agora vamos ter umas sequências de lutas aqui nesse elevador, E aí eu demorei um pouquinho para descobrir, mas depois foi, vocês estão vendo que esse inimigo com a barra azul de vidro está perdendo bem pouca energia, isso deve ao fato que a gente então deve atacar com a cor correspondente, demorei um pouco para descobrir, mas depois foi, estava atacando, mas nossa não podia ser, será que eu troquei o nível de dificuldade? Não pode ser, e aí depois me dei conta então, é só então usar a cor correspondente que a vida dele some bem rapidinho, tá? Não editei justamente para ter essa explicação, e a partir de agora começa a contar essa mecânica, então você pode ver que o escudo dele quebra muito rápido, Então a ideia é que a gente vá alternando entre as duas formas de lua e de sol a partir daqui, tá? Então estão vendo agora, tem o inimigo com a barra azul, ela quebra esse escudo muito rápido quando a gente usa a cor correspondente, é só começar a fazer desta forma então que não vai ter erro nenhum, Ah, e claro, daqui a pouquinho já vai ficar oscilando entre as vermelhas e as azuis para a gente trocar durante o combate, acho bacana que a gente vai então tornando o combate bem dinâmico. A gente tem sim um troféu, comentei no vídeo passado, de matar quatro inimigos com um uso de especial de cada uma dessas versões de fogo, de sol e lua, Eu tentei fazer aqui, mas na verdade posso confessar para vocês que não se preocupem com isso, depois terão desafios, terão desafios de combate, tem muitos inimigos, Isso vai ser naturalmente, a gente vai conseguir, tá? Até porque esses nossos especiais que a gente usa, o Kamehameha da lua e o do sol, o furacão do sol, eles melhoram muito, tá? A gente acaba melhorando eles, porque também é obrigatório conseguir todas as habilidades, também é um troféu conseguir desbloquear todas as habilidades, Então não se preocupem em fazer isso agora, teremos bastante tempo e os especiais vão melhorar bastante então, tá? Fiquem bem tranquilos, o jogo é curto sim, mas isso virá naturalmente com o tempo, certo? Podem ficar tranquilos aqui, a gente vai matando esse ponto aqui, tem quatro inimigos, eu até tentei fazer isso, Achei estranho porque eu matei os quatro, eu usei o especial aqui, ó, puxou um, dois, três, ah não, sobrou um vivo, Acho que sobrou um vivo que tive que dar um golpe, foi quase então, ali foi quase, mas como comentei, não se preocupem, conseguiremos tudo naturalmente no jogo, Vamos continuando então, daqui a pouco teremos um chefe, esse chefe que a gente vai enfrentar, ele depois vai virar um inimigo normal, Onde a gente vai enfrentar ele outras vezes, neste mesmo trecho, neste mesmo vídeo, ele vai ser agora, tá? Ele não pode esforçar, eu não entendo, Seguindo essa parte aqui é retinho, Ica caramba, isso aí, a gente vai fechar algumas regiões 100% também, nesse vídeo, que legal, Aí está ela, então, teremos então este inimigo, tá? Ele é um semi-chefe, não precisa se preocupar assim, tranquilo, vocês podem ver que ele tem um escudo, Então, melhor para enfrentar ele aí, é com a forma da lua, a gente pula por trás dele e dispara, Se fica disparando muito na frente, ele se fecha, então nem dispara, é só passar para trás dele, ó, Ele fica exposto aqui, se tiver o especial, no caso eu gastei no elevador, é uma boa usar nas costas dele, ó, Atirando aqui pelas costas até ele virar, já é o tempo suficiente, tá? Outro troféu que tem, que eu vou acabar conseguindo neste vídeo, vocês podem fazer, né? Vocês veem que a gente já tem habilidade, ó, se a gente apertar o momento correto, Quando está enchendo, quando fica vermelho, a gente gasta todos os tiros, Fica vermelho, a gente tem que apertar o quadrado na hora certa, numa barrinha, podem ver, Ela vai aparecer quando a gente gasta todos os tiros, Se vocês fizerem isso dez vezes, quando vocês fizerem isso dez vezes, o troféu aparece, tá? Então é bem tranquilo, quando disparar todos os tiros, só acertar o quadrado exatamente naquele trecho, Quando a barra está enchendo, você fazendo isso dez vezes, dá o troféuzinho, Eu vou conseguir durante o chefe, o chefão que a gente tem, quando a gente vai terminar o ato um, A gente termina o ato um neste vídeo, são quatro atos, tá? É bem tranquilo, acho que dá em torno de uma hora e meia, mais ou menos, cada um, Previsão é que dê em torno de uns sete vídeos, mais pra cima, mais pra baixo, tá? Vamos lá? Bem tranquilo, então. Ele dá uma travada, às vezes, pra mim, quando volta, assim, de um diálogo ou do menu, Parece que tem que soltar o controle. A gente desce aqui, a gente tem vários colecionáveis aqui dentro desse local bem curtinho, Aqui embaixo, primeiro, já temos um eco, só vou descer mais, E a gente tem essa esfera de vida aqui, só pra mostrar, é uma esfera de vida, Isso aqui não precisa pra nenhum troféu. Bem à esquerda, a gente tem aqui um cristal U-Log, Esses cristais, eles não são necessários pela platina, só passivamente, Porque eles dão bastante experiência, tá bem nesse cantinho aqui, tá? Cada vez que eu pego um, eu mostro. Então não precisa pegar todos, mas a gente pega, Porque dá bastante experiência, a gente precisa aumentar todas as habilidades. Então sim, vamos pegar. Mas um eco também, obrigatório, pegar todos os ecos dançando na chuva. Esse é o sétimo eco que a gente está pegando. Sete de trinta e dois, bem aqui, neste localzinho. Muito bem. Era o que tínhamos pra hoje. Vamos sair desse buraco. Tem várias formas de sair. Um pouco por aqui. Deixa eu ver, caiu. Eita. Acontece, né? Então vamos pelo outro lado. Mais tranquilo por aqui, pode ser. Só o negócio é sair deste poço, desse buraco. Não é um poço, né? É um buraco. Podemos continuar a nossa vida. Tudo bem, pra cá. Ah, e um ponto de viagem rápida, tá? A gente vai voltar pra esse ponto de viagem rápida ainda nesse vídeo também. Aqui em cima tem uma árvore da vida que já vai desbloquear. Mais pra frente, onde a gente vai pegar. Agora a gente não consegue alcançar. Só que não se preocupem, não é pra agora. É mais pra frente. Não dá pra fazer nada, né? A gente segue nossa vida. Mas vai... Vamos lá. Chegar lá. É que dá uma agulhinha, né? A gente chega num lugar e não consegue fazer. Mas a gente vai lá. E aqui também. Aqui é o final. A gente tem que dar toda a volta para chegar aqui, tá? Ativar aquela alavanca lá. Então aí a dona... Ela vai mostrar aí então o que a gente precisa fazer. A gente vai dar uma baita de uma volta. A gente precisa pegar duas chaves, na verdade, agora. Umas minas. A Liana. A gente precisa pegar duas chaves nas minas e voltar aqui. Aquela porta ali que eu mostrei pra vocês. Acabei de mostrar ali em cima da alavanca. Só abre com duas chaves que estão então nessas minas. E é pra lá que a gente vai. Matamos os inimigos. Inimigos dão experiência. Ali em cima ainda não podemos ir. Mas a gente vai chegar lá. Ativamos essa alavanca. Abrir a entrada das minas. Não. Não foi aí que mudou. Foi aqui na frente, tá? Aí é mais pra outro momento. Olha, ele dá uma travada. Não sei se eu boto pro lado, ele não vai. Não sei se acontece com vocês também. Muito bem. Vamos lá. Bastante colecionável. Bastante coisa que fazer. Então o nosso objetivo é pegar duas chaves agora, tá? Ativar os aquedutos. Aqui uma bancada. Se quiserem trocar então o amuleto de vocês. Aí tem uma marcação, né? Ali a gente vai depois. Quando a gente estiver voltando, a gente vai depois. Tem sim, tem algo aqui. Mas não dá pra ir agora que precisa. A água tá rolando. Então não tem como. Tinha uma marcação sim na parede. E quando a gente voltar aqui, a gente vai precisar voltar aqui. Durante esse vídeo mesmo. A gente já faz ali. Então vocês não se preocupem. Aqui tiramos a água pra ela congelar. Lembrando R2 e L2. Agora tem que esperar o descongelamento. Pedra na cabeça. Vocês já sabem, né? Pedra na cabeça. É a hora de dar o like. Então tomou pedrada. Por favor. Deem pedrada nesse like aí. Pra gente compartilhar esse vídeo. Todo mundo vê esse Tales of Kenzer aí. Na internet. Bem bonito. Espalhar ele pra tudo. Eu agradeço muito a interação. Se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma. Por favor. Deixem o like. Vamos continuando. Pulandinho tudo. Daqui a pouco a gente vai descer o poço. A gente atravessa. Congelar a água. E a gente vai ir pros dois lados. Vou mostrar já. Logo, logo pra você. Aqui. Então ali pra esquerda. Não tem como ir ainda. A gente precisa de uma arma. Que a gente vai pegar até. Não, não. É nesse vídeo. É nesse vídeo sim. Nesse vídeo. Então aqui o caminho se bifurca. Tem pra esquerda e pra direita. A gente precisa ir pros dois lados. Inevitavelmente. Vou comprar aqui então disparos de luz aumentados. Acho muito bom. Os disparos vão de oito para doze. Essa que é a ideia. Vou seguir pra esquerda primeiro. Então tanto faz. A gente vai precisar ir pros dois lados igual. Descer aqui. Cuidado com as pedradas. Não precisa mais tomar pedrada na cabeça. Porque o like já foi dado. Então tá tranquilo. Aí o bom também é o soco forte. Aqui nesses inimigos que jogam eles pra longe. Eles batem um nos outros. Também a gente pode jogar ele pra perigo. Chegamos então. Neste ponto. Só tava vendo se tinha alguma coisa pra descer aqui. Não há. Não é tão, tão escondido assim. Um pouco né. Tem coisas invisíveis também. No jogo tá. Então tem paredes invisíveis sim. Mas tudo vai tá mostrando pra vocês onde estão os colecionáveis. Vamos congelar aqui. E a gente desce. Vamos para o outro lado. Aí conseguimos atravessar. Agora sim. Esse cantinho aqui então. A gente vai achar um cristal Ulog nele ó. Tá aqui o cristal Ulog. Lembrando eles não são necessariamente colecionáveis. Mas dão bastante experiência. E a gente precisa conseguir todos. Todas as habilidades tá. Vamos lá. Então ali já foi. Vamos pra cá. Pegamos o que precisava. Quebrar o cristalzinho aqui. Isso aí. Cuidado esses pulos aqui ó. São bem longos. Pra cá vamos enfrentar um combate agora então. Todo mundo derrotado. Lembrando só. Dando aquela lembrada. Vocês podem diminuir a dificuldade. Bem tranquilo. Já falei no vídeo anterior. O jogo todo pode ser jogado no mais fácil. Tá. Não precisa ser. Não tem troféu de dificuldade. É só trocar lá. A qualquer momento. No menu. Estamos chegando então. No final. A gente sobe aqui. Só tô olhando muito assim no mapa. Porque eu tô achando que tinha alguma outra coisa. Mas não tem. É isso mesmo. Se tinha algum cristal. É logo aqui. Mas não tem. É só baixar o elevador. E a gente pega aqui então. A primeira chave. Primeira chave coletada. Agora o que a gente precisa é voltar. E ir para o outro lado. Então. Então. Não há nenhum outro cristal. Ou log. Naquela parte. Só retornarmos pra aquela interseção. E aí a gente vai pegar a segunda. Vamos iniciar. Vamos iniciar a rota. Para pegar a segunda chave. Que a gente precisa acertar o timing direitinho. As duas cascatas. Principalmente a da esquerda. Tem que estar congelada depois. Que a gente vai usar as duas. Para subir. Sendo que a gente vai ir para a esquerda. Então. Qualquer coisa. Dá para fazer ela no ar aqui. Como eu fiz. Agora a outra. E agora vai. Pronto. Bom que o jogo dá uma ajudada. Vocês viram que não precisa ser perfeitinho. Chegar nas plataformas. Ainda bem. Então. Se não ficar frustrante. Não é legal. Exigindo perfeição. Milimétrica. Aí o jogo separa muito. Se não fica bacana. Concordo. Que tem que ter alguma dificuldade. Tem que ter algum desafio. Se não. Não tem graça. Mas também. Ele chegar a ser frustrante. A experiência não fica boa. Mas. Está bem equilibrado. Bem bem satisfeito com o jogo. Um desempenho muito bom. E vocês. Isso. Queria saber de vocês. O que que vocês estão achando. Eu só estava achando que tinha alguma coisa ali no canto. Mas não há nada. O que que vocês estão achando do game. Meus amigos. Realmente foi. Superou as expectativas. Ou era o que vocês acharam. Ou se decepcionaram com alguma coisa. Deixa a análise de vocês. Vamos usar os comentários. Fazer um fórum aí. Nesses comentários. Alguém tem que dar o primeiro passo também. Não se preocupe. Se não tiver nenhum comentário. Coloque o de vocês. Que os próximos virão. Chegamos aí no meio. Então. Aqui que a gente começou a descer para a esquerda. Vamos começar a descida para a direita. Vamos juntos. Lá em busca da segunda chave. Temos mais um cristal log. Para pegar nesse caminho aqui. Que precisa congelar para passar. Só para avisar vocês. Não adianta ficar pulando Gilberto. Congela meu amigo. Acho que o Gilberto aí não estava vendo o vídeo. Agora sim. Pronto. Congelou. Se o troço não dá certo. Fica tentando. É porque é de outra forma. Aqui. Opa. Achamos. Local secreto. Ele vai levar a gente então. Para um cristal. O log. Cristalzinho de experiência. Cuidar muito. Aquelas paredes. Às vezes ele não mira para baixo. Aqui para mim estava acontecendo também. Isso. Aqui. Agora aqui. Lembrar a parede. Está aí. O cristalzinho. O log coletado. Mostrando aqui. Para vocês no mapa. Onde ele está? Bem nesse cantinho então. É uma entrada secreta. Vocês viram né. Uma entradinha secreta. A gente pega o cristal. Enche bastante a XP. Muito bom. Não tem mais nada aqui. Só estava vendo se tinha mais algo. Nadinha de nada. Era isso. Essa extensão de mapa era para isso. Já pegamos tudo que precisava. Vamos lá. Vamos descer. Agora só tem praticamente. A chave mesmo. Nada aqui em cima também. Acaba dando aquela checada. Mas a gente vai precisar voltar. Cuidado com as pedras. Está chovendo pedra aí. Já prosseguindo. Cuidado com esses inimigos. Então eles explodem. E estuda o nosso personagem. Ele acaba caindo. Aqui. Só temos que esperar descongelar. A queda d'água. Demora. Já estamos pertinho da chave. Por enquanto está tranquilo. Só teve um desafio. Foi um pouquinho mais complicado. Vamos fazer esse combate. E aqui vai surgir então. Aquele chefe que a gente enfrentou. Como eu falei para vocês. Agora ele vai virar um inimigo normal. E a gente vai enfrentar ele outras vezes também. Nesse vídeo. Acho que mais umas duas vezes ele aparece. Então acostume-se com a presença dele. E a estratégia é exatamente a mesma. Passando para trás dele. Ele dá uma batida no chão. A gente desvia. Deixa ele vir na corrida. Passa para trás. E dá o dano nele. Vou usar aqui o especial. Foi bem efetivo. Nossa. Deu bastante experiência inimigo. Que bom. Vale a pena lutar com ele. Aquele combate é obrigatório. Alguns combates que não são. Mas eu recomendo que matem todos os inimigos. Para a gente acumular essa experiência. Que precisa comprar todas as habilidades. Quase chegando no cristal. No fim do corredor aí. E aí está então. Qual é o cristal né? Pegamos a segunda chave. Chave obtida. E tudo que a gente precisa fazer agora. É sair da mina. Cuidado com esses espinhos embaixo aí. Isso aí é morte. Instantânea. Ele nem conversa. Ele pega e morre direto. Vamos voltar tudo. Aqui tem um espacinho para descansar entre eles. Os dashizinhos. Pronto. Aqui que a gente serve o combate. Podemos subir. Não há nenhum colecionável nesse trechinho aqui. Até voltar. Esses inimigos são os que explodem. Cuidado. Aí jogamos um no outro. Um explodiu no outro. Sim. Ele tem dano colateral. Mais pedrada na cabeça. Não precisa. O pessoal já deu o like nesse ponto agora. Não precisa mais tomar pedrada na cabeça. Gilberto. É pedrada na cabeça. É o momento. Mas acho que ele fez. Então Gilberto aqui do passado fez para relembrar. Quem não tinha dado o like. Então tomou mais uma pedrada na cabeça para relembrar o pessoal. De dar um carinho no botão do like. Fica bem coloridinho. Aqui a direita onde a gente já foi. Aquele caminho ali escondido. Estamos quase então voltando para a interseção. Ah, ele já deu o diálogo. Chega. Elevador aqui então. Vamos voltar. Certo. Só mostrando no mapa aí onde a gente está. Gilberto daí do passado está com uma agonia. Quer entrar ali logo. Mas não tem habilidade ainda, meu amigo. Não dá. A gente vai conseguir. Ainda nesse vídeo. Essa habilidade. Então não se preocupem. Aqui eu descobri. Eu estava com dificuldade de mirar no ar. Mas não tem nenhum problema com os controles do jogo. O problema só é eu mesmo. Que é com o direcional da esquerda. Não com o da direita. Vamos subir. Aqui temos que subir. Agora vamos pegar um cristal log. Que está aqui na direita. Que ficou para trás. Que tem uma marcação ali. Vocês estão vendo? Que tem um segredo. Vamos lá então. Vou mostrar para vocês onde fica o cristal. Ele vai ajudar bastante. A gente conseguir experiência bem rápido. É nessa cascata aqui. Vocês podem ver. Claro, do outro lado. Vocês podem ver que tem uma marca roxa na parede. Bem na direita da tela. Isso indica então que tem algum segredo. Vamos lá. A gente congela ela por esse lado. E vamos subir. E aí mesmo a pedra some. Falei para vocês que tinham paredes invisíveis. Está aí então. Não tinha aparecido ainda. Atravessa aqui. Bem nesse ponto. Está aí o cristal log. Só vamos para o outro lado. Para não tomar pedrada na cabeça. Quebramos mais um. Ó. Completou. Mais um nível de experiência. Só que agora a gente precisa de dois. Cada uma. Cada habilidade que a gente quiser comprar. Precisa de dois. E aquelas. Que tem uma interseção. Que aumentam a experiência. Então elas precisam. Estava vendo se tinha mais uma coisa. Não há mais nada meu amigo. Já posso dizer para ti. Eu aqui Gilberto do futuro. Já sei. O pobre Gilberto. Passado tem que experimentar as coisas. Como é bom ser experiente. Então. Já pegamos. Já todos. Cristais. O log que podemos. Vamos pegar. Para adiantar esse troféu. Tudo agilizado. Agora sim. Vamos voltar lá para a Eliana. Eliana. Subindo aqui. E vamos ali. Esse caminho. A gente vai ativar então. As águas. Vai liberar bastante coisa. Poder acessar outra área. Agora prosseguir. No jogo. Aqui em cima agora. E não adianta bater. Para que essa violência. Nem tudo se resolve com violência. É só apertar o R2. E isso. Aperta o R2. E ela abre. Colocamos as duas chaves. Ativamos a alavanca. E as águas. Estão fluindo. Estão livres. E a partir de agora. A gente pode acessar. A área ali de cima. E daqui a pouquinho. A gente vai pegar. Outra habilidade. Uma habilidade que precisa. Para a gente. Então passar muita coisa. Vamos lá. Congelamos aqui. Aqui que precisa subir. Um subindinho. Nada para a direita. Não se preocupem. Cuidado com esses espinhos. É morte na certa. Espera um pouquinho. Está quase. Vamos congelar de novo. Agora não tem volta. Não consegue voltar. Por ali. Vamos aqui para a direita. Primeiro. Porque é para cá. Então a gente vai pegar. Uma habilidade. Vamos reto. Reto. Seguindo. Só seguindo o caminho. É para cá mesmo. Podem confiar em mim. Vamos alavanca. Mais uma. Agora a gente sobe. E é aqui em cima. E é aqui em cima. Chegamos. Aí. Conseguimos. A lança. De adica. A lança de adica. Então. É uma arma. Que ela é usada. Agora. A gente já tinha. Uma arma. Um congelamento. Que era da lua. E agora a gente tem. A arma do sol. Isso mesmo. A lança de adica. A gente pode usá-la tanto em inimigos. Para ferir de longe. Com o sol. E também. Ativar uns switches. Uns botões. Que é aqueles fios. Que vocês viram. Então aqui está o primeiro. Tutorialzinho. Seria né. A gente joga a lança. Então naquele. Naqueles raiozinhos ali. Isso. Só jogar assim. E a porta. Se abre. Tá. Algumas abrem para sempre. Outras tem tempo. As que tem os fios. Elas tem tempo. Tá. Só para vocês estarem. Cientes. Que temos portas. Com o tempo também. Mas isso. A gente vai ver. Agora. Com o decorrer. Do tempo. Ativamos a alavanca. Para escapar daqui. E agora vamos. Atirar uma lança aqui. E a outra aqui. E a porta está liberada. Isso é uma mecânica também. Que vai ser. Frequentemente usada. Tá. Nesse. Se fosse esse breve tutorialzinho. Mostrando tudo. Que a gente vai precisar fazer. Com a lança. Então. Acertar inimigo lá. Eu sei que era com a lança. Mas ficou mais rápido. Com essa aqui. Por isso que eu troquei. E agora. Tem uma lá em cima. Que a gente precisa fazer. No pulo. E agora. Aqui a gente vai descer. Aqui tem. Ó. Tem escondidinho. Então. Um eco. Ó. Aqui para cima. Joga a lança. Aqui em cima. Essa porta se abre. E aqui tem um eco. Caminho xamânico. Coletamos caminho xamânico. Eco. 8. De 32. Fazia tempo. Que a gente não pegava um. Daqui a pouco. A gente vai começar a pegar bastante. A gente vai terminar esse vídeo aqui. Com 15 eco. Então tem bastante ainda para coletar. Vamos lá. Combate. E esse combate aqui. Ficou estranho. Porque os inimigos estão lá em cima. A gente tem que acertar. Deveria acertar com a lança. Né. Pular na parede. Acertar com a lança. Mas. A gente toma dano. Naqueles. É. O ruim é que eles não aparecem na tela. Sabe. Só o que eu achei. A gente tem que acertar eles. Lá. Só que a gente não sabe. Se está acertando ou não. Porque eles não ficam na tela. O bom era ter dado. Um zoom out. Aqui. Né. Para a gente poder enxergar os inimigos. Não sabe se está acertando ou não. E aí. Esse combate. Que ficou estranho. Na minha opinião. E claro. É para usar a habilidade da lança. Né. E pular na parede. Mas só que a gente pula na parede. A gente toma dano. Naqueles spins. Nem tanto. É esse o problema. O problema mesmo. É que a gente. Como eu disse para vocês. Não consegue enxergar. Se está acertando os inimigos. Ou não. Vamos lá. Vamos enfrentar o melhor que puder. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aí chega o boss Mas a estratégia é essa É só atirar principalmente na cabeça dela Quando ele está nesse momento aqui Atirando pra cima E o especial Do sol é bem útil Aqui também Bem no meio dela Nossa, deu um monte de dano Já foi praticamente a primeira vida Cuidado então Quando ela dá essas patadas As primeiras são tranquilas As próximas começam a sair Então ondas de choque Ela fica um pouquinho Dá pra atirar Dá pra acertar Com o ataque do sol Se transformar a máscara do sol Vai acertar no corpo a corpo Agora atira raios É só dar o dash Tudo vai se intensificando Mais a frente na sequência Ela fica bem parada Depois ela vai ficar mais agressiva Agora essas bicadas Elas são teleguiadas Ela sempre vai acertar onde a gente está Ela não é aleatória Então tem que desviar Quando vocês verem Agora as mãos usadas Vão sair ondas de choque A partir de agora As mãos usadas Tem ondas de choque também Sempre atirando E tentando então Apertar o quadrado Naqueles passinhos Que eu falei pra vocês Vocês veem que tem uma marquinha Da habilidade que a gente pegou E eu consigo o troféu Durante esse combate Como eu tinha falado pra vocês Pode ficar de lado A cena está praticamente invencível Mas o especial acerta E acertou bastante Então usando mais o especial Sempre que o especial encher Atirem Aqui não dá o dano Não está dando dano Nesse trecho E está aí o troféu Mãos rápidas Então esse troféu Mãos rápidas É por ter feito 10 vezes Então acertar O quadrado Naquele espacinho De recarregar rápido Então se é natural Que a gente vai conseguir Provavelmente vocês já tenham Até conseguido Pode ser feito Em qualquer momento Do jogo Acabou dando Durante a boss fight Não me preocupei Com ele Porque ele vem Ao natural Troquei um pouco Pro sol Porque eu queria Atirar o especial E ficou desse jeito Mas ainda bem Que dá pra colocar Pra cima Foi um pouco Só de dano Aí agora Estamos chegando No final do combate Ela fica mais agressiva Foi lá pra trás De novo Sumiu Agora pro meio Que bom Aqui ela fica exposta E agora Vêm os raios É só dar o dash Entre os raios Que a gente não Toma dano Tem um dash No raio Quando ele está vindo Continue mantendo fogo Sempre fogo Tiroteio Na cabeça dela Atirem Atirem Não dei folga Desviando Dos raios Atenção Está aí Derrotados O primeiro Chefe de Zau Espero que tenha sido Tranquilo Laço Pra vocês Podem comentar Como foi a experiência Com ele Também Aí nos comentários Derrotado Então o primeiro Chefe Vamos aí A esta ceninha E na sequência A gente consegue Então Um troféu Troféu De história Que legal Já vai aparecer Um troféu De prata Pra nós E na sequência Troféuzinho Um céu Outrora Escuro Todo 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 É Pode ser Mas Tem uma liberação Muito bem, tá aí o troféu, um troféu de prata, um céu outrora escuro, com as habilidades, então os pontos que a gente conseguiu, vou liberar o tremor solar, que é então dar um golpe no chão, depois ele tem upgrade, ele fica melhor, tá? Eu tô gostando muito mais do sol, vocês estão vendo, né? Parece que tá melhor, tá aí o tremor solar, vamos continuando pra direita, a gente vai precisar fazer um backtracking, o jogo mesmo já faz isso, tá? Então a gente vai precisar voltar pra área do início, quando a gente começou o jogo mesmo, primeira área do início e voltar pra esquerda, tá? Então aqui mesmo nessa fogueira a gente já volta, tá? Ó, então a gente precisa voltar pra cá, ó, o que que está marcando a continuação? Só que a gente vai ir pra cá, ó, que é mais perto do que esse, né? Mas antes a gente só vai dar uma passadinha nessa aqui, ó, a gente só vai passar aqui nessa Icaramba aqui, vamos passar em Icaramba, pra pegar um colecionável que agora a gente consegue pegar, tá? Só pegar aqui em Icaramba, já que tá no caminho, né? A gente congela essa cascata, que é ruim esse pulinho, ó, dá pra dar um dashzinho pro lado pra tentar pegar de novo, ó, pula, dash pra cá e aí sim, ó, ó, habilidade aí, certo? A gente consegue passar, congeladinha. Passando pra cá, agora a gente vai disparar lá, ó, jogar a lança aqui, isso, aí vai pra esquerda, tem tempo aqui, tá? Tem que ir nessa plataforma, mas esse tempo é bem tranquilo, esse tempo é muito, muito tranquilo. Ele tá aqui, então, o Echo, a gente tá pegando, então, desenrolando as asas, já que estava no caminho, vamos pegando o Echo 10 de 32, tá? Agora é só voltar bem rapidão, era só pra pegar esse aqui que tava no caminho, vai reduzir o backtracking, não fica tão chato, né? Ter que voltar toda hora de quase um pouquinho só. Agora sim, vamos pra caverna, que é o que, na minha opinião, é mais perto do que a outra fogueira, mais perto que essa, eu achei, do que fazer todo esse caminho. Achei o da caverna, porque a gente fazer esse caminho aqui e a gente tem uma coisinha pra pegar na caverna também, já vamos deixar lá 100%, cavernas Buru, muito bem. Poderia ser no outro, tá? Poderia ser no outra fogueira e fazer aquele caminho, mas eu preferi nesta aqui, que a gente já pega um Echo que ficou pra trás e a gente vai ficar com ela 100%, tá? E aí não precisa voltar mais então, então aí já unimos o útil, o agradável, já fazemos a volta voltando tudo, né? A gente não precisa descer, não precisa vir aqui de novo. Tá, agora a gente tem a habilidade pra passar bem aqui na direita, você deve ter visto aquela área ali que a gente não conseguiu ir. Aqui pra direita, ó, agora a gente tem a lança, atira aqui em cima a lança, tá? Esse aqui é apertadinho o tempo também. Na verdade não, não tem tempo, olha a bobagem que eu falei, tá? Vamos subindo aqui, se não tem tempo. Agora... Agora sim vai ter o tempo, então vou deixar já empurradinho, a gente vai abrir aquela porta e tem que jogar essa caixa, então, ali pra baixo. Vamos lá, vamos subir. Aí sim tem tempo pra descer, tá? O que vai levar muito é aleatório por causa dessas pedras que caem, tá? Então se preparem, peguem o timing da pedra da esquerda, vocês estão vendo ali na direita que a gente tem que jogar a lança. Peguem o timing da pedra da esquerda pra dar direitinho pra conseguir passar. Ó, não ficar esperando que nem eu assim, mas o tempo aqui é tranquilo também, tá? Esse não é, não precisa muita correria, os que são apertados, ou que eu acho apertado, eu falo pra vocês. Esse é bem tranquilo. Muito bem, caiu. Pô, ela flutua. Parece a do Trine, né? Trine. Botamos a pedra, vamos aqui no fundo, encontramos o eco, o último eco das cavernas. A piada sem graça. A piada sem graça não dá, né? Eu sou especialista nessas aí. 11 de 32. E as cavernas bulu estão 100%, ó. Cavernas bulu 100%. Fechamos todos os colecionáveis já. Aí tá ficando agradável dessa forma. Back tracking reduzido ao máximo. A gente já vai fazendo tudo que dá. Porque é uma escolha nesse tipo de jogo, né? Ou a gente foca em fazer história só, vai mais rápido na história e depois pega tudo. Ou a gente vai pegando algumas coisas no caminho. Dependendo do jogo até vale a pena. Se tem jogos que tem muitos colecionáveis, assim, e fica ruim de ver onde eles estão, não marcam no mapa. Por exemplo, aí eu acho melhor deixar por último. Por exemplo, Mafia 2. Vocês já fizeram essa platina, Mafia 2. A gente tem completo no canal. Escolhi ali. Fazer então toda a história, todos os outros troféus e deixar todos colecionáveis por último. Porque eles não marcam. Fica ruim de saber quais pegamos ou não. Só tô vendo aqui no mapa onde ir direitinho pra cá, né? A gente precisa voltar pra área inicial do game. Outros não. Esse aqui, por exemplo, fica marcado que a gente já coletou. Aí é muito fácil de ver o que já foi. A gente não se atrapalha, né? Os jogos têm características diferentes. A gente precisa, então, como criador de conteúdo, se adaptar ao conteúdo. Não o conteúdo que se adapta ao youtuber, ao criador, né? Então, eu vejo dessa forma, um bom criador de conteúdo tem que ter a sensibilidade de se adaptar ao conteúdo. Saber ler o jogo, ver, tirar o melhor dele pra conseguir criar algo bom, agradável pra todo mundo. Essa que é a ideia. Não! Cai! Tava conversando aí, ó. Eu tava conversando, não tava concentrado e caí. Vamos lá de novo. Agora foi. A gente precisa, então, voltar tudo, tá? Vai ter só um cortezinho. É sutil. Eu vou mostrar o momento pra vocês que a gente pega um colecionável que eu tava passando reto. E aí tocou o sentido de aranha. Eu só tô vendo aqui se tem que subir ou descer. O de baixo já foi coletado. Tá bem. É pra cá mesmo. Lá em cima não adianta subir. Isso. Aí tocou o sentido de aranha. Lembra que eu falei pra vocês do colecionável pra trás? E aí eu voltei. Mas aí pra não ficar chato pra vocês voltando, eu editei. Fica tudo bonito. É daqui a pouquinho. Passa aqui, ó. Na parte de baixo aqui, ó. Agora eu tô no mesmo lugar. Eu tô exatamente no lugar. O corte foi feito no mesmo lugar. Só fui pra direita. A gente joga a lança e pega aqui. E agora a gente consegue pegar este eco. O santuário. Eco do O Santuário. É o eco 12 de 32 que a gente pegou, tá? Estou exatamente no mesmo lugar, ó. Mostrando no mapa onde estou. Tá? Só teve o cortezinho ali. Porque aí quando eu fui pra frente, me lembrei e voltei. É chato, cara. Ficar indo e voltando, né? No vídeo. Então a gente só vai indo pra direita e já vai chegar lá. Só que às vezes... Aqui também vai ter uma ediçãozinha. Porque só vai ter conversa. É só passar com o X, tá? Quando é muita conversa, assim. Alguma coisa eu deixo pra deixar... Pra ficar fluindo. Outras eu dou essa editadinha aqui. Pra ficar melhor no guia, tá? Muito bem. Valeu, Kalunga. Agora é pra esquerda. Onde a gente começou o jogo. Agora a gente vai pra esquerda. Acessar novas áreas. Outra metade do mapa. Que legal. Vou pegar outras habilidades. Vocês achavam que estava acabando? Não. Tá só começando. É abrir bastante do mapa. A outra metade toda na esquerda. A gente vai... Desce aqui. Ali pra direita não. Aqui tem que cuidar. Uma nova mecânica. A gente não cai nessas... Nesse aqui do... Nessa área nova, né? Atira aqui. Então a gente fica em cima, mas ele fica tirando vida. Aqui temos o primeiro, então. O primeiro eco. Vamos ouvir. As grandes árvores. Primeiro eco. Então coletado. Certo. Aquele ali foi o... 13 de 32. 13 ecos coletados já. Muito bom. Vamos pegar mais dois nesse vídeo. Esse vídeo vai render. Essa bolinha aqui é de vida. Não vou pegar porque ela está cheia, tá? Só pra mostrar pra vocês. Se quiserem pegar, ficar à vontade. Uma bolinha de vida. Então a gente tem esse rio. Agora ali. Agora a gente não morre direto. Quando pisa. Só começa a perder vida. Tá? E tem umas plataformas, então. Que afundam. Que somem, tá? Uma nova mecânica desta área aí. Vai pra lá. Ó. Aquela plataforma, por exemplo. Pisar muito tempo nela. Ela afunda, tá? Quebrandinho aqui. Muito bem. Tirar esses inimigos de cena. O golpe. Aqui eu estou usando o golpe pra cima, tá? Mas se vocês usarem o triângulo sem direcional nenhum. Só chegar na frente do inimigo aqui, ó. Vamos pegar aqui um cristal log. Que tem aqui em cima, ó. Ó. O cristal log aqui. Vamos quebrar. Só estava dizendo pra gente usar. Ó. Bem aqui, tá? Depois tem outro ali embaixo. Cristal log coletado. Então, usar sem o direcional. É. A gente, então, consegue. Ah. Usar essa alavanca aqui. Pronto. Tá aberto. E aqui é o retorno, ó. Aqui é o atalho, tá? Pra mostrar pra vocês. Aqui é o atalho pra voltar tudo, então. Então, tá desbloqueado o atalho. Quando a gente precisar voltar. Não precisa dar toda aquela volta lá. Agora, pra direita, tem outro cristal log aqui, ó. Cuidado dessas plataformas que afundam, ó. Depois elas voltam. Mais um cristalzinho. Agora sim. Terminar o que eu estava dizendo. Usem o triângulo na frente dos inimigos sem direcional. Que aí ele joga eles pra longe, tá? Se usar com direcional, ele joga eles pra cima. A gente precisa fazer a sequência. Atirar a lança ali em cima. E a outra aqui embaixo. Não, tem que descer, Gilberto. Ela não faz a curva, né, meu amigo? Não perdeu essa aula de física, Gilberto. As coisas que tu arremessa, elas vão em linha reta, né? Vão perdendo velocidade com a gravidade. Então, o objeto que é lançado, né? Ele só vai em linha reta, pelo menos, esse planeta. Quer dizer, não o planeta, né? Fora no espaço aí. Curvatura dos planetas, dos objetos celestes. Aí sim faz curva. Mas aqui não. Aqui atirou. Ele vai reto. Mas depois eu te dou uma aula, tá, Gilberto? Do passado. A gente senta e conversa agora. Nossos amigos inscritos estão aí concentrados na batalha. Vamos lá. E agora vocês estão vendo que tem o terror de muita gente. Cobras voadoras. É. É terrível, né? Olha ali, ó. Cobras que voam. Não tenho ideia de algo mais terrível que isso. Ainda bem que não existe. Cobras que voam era só o que faltava ainda, né? Ainda bem que fica na fantasia. Mas é um terror. Para vocês pensarem bem. Ponto de viagem rápida desbloqueado aqui, tá? Importante citar, então. Aqui, ó. Mais um. Esse aqui dá para ver bem, né? Esse não quiser esconder. Deixar aí para todo mundo. Esse aí não precisa de guia, né? Tá aí mais o eco do afogamento do lar. Tá coletado, então. 14 de 32. 14. Olha que legal. Afunda um pouquinho. Ali, então, estou mostrando que tem uma cura. Se vocês quiserem pegar. Não vou pegar. Está cheinha. A vida está de boa. Só pegar aquela bolinha. Então é cura. Não precisa para troféu. Só para encher a vida. Cobra voadora. Cobra voadora. Olha só isso. Essa me surpreendeu. Cuidado, essas plataformas afundam. E a gente, então, toma dano. Esse charco aí. Nojento. Olha o fiozinho. É para cá que a gente vai, então. Lá em cima. Aquela porta da esquerda não dá para abrir ainda, tá? A gente precisa de uma habilidade que não temos. Essa é bem tranquila. Vamos aqui para cima. Desce. Subindinho. Força. Direita. Agora, cuidado com esse pulo. Pulo bem longo. E aí, sim. Mais um eco. Último do vídeo. 15 de 32. Legal. Faltou um. Para a gente chegar na metade deles, então. Vai ficar para o próximo vídeo, né? Essa porta também não dá para abrir ainda. Ela é o atalho. Para voltar. Ela é o atalhozão. E aquilo ali a gente vai conseguir. Vou comprar a Supernova 2. É. Estou focando aqui no sol. Gostei mais desse. Supernova 2. Agora aumentou a área. Ela puxa os inimigos, né? Temos, sim, um troféu de matar quatro inimigos com um uso de especial. Mas, como eu disse para vocês, não se preocupem. Isso virá ao natural, tá? Jogar lança aqui, ó. Ele crapa nos espinhos e virou história. Vamos para a direita aqui primeiro. Olha, desafio. Vamos lá, desafio. Esse aqui é super tranquilo, tá? Bem tranquilo de fazer. Testezinho, ó. Pula aqui no lugar certo na parede. Aqui para a direita. Em cima da caixa é só ter precisão. Esse aqui não precisa pressa nenhuma. É só calma, ó. Aqui muito, muito tranquilo. E tá aí. Acabou. Bem fácil. Artefato, então, coletado. Alma fugitiva. Novo artefato coletado. A gente precisa, sim, pegar todos os artefatos e fazer todos os desafios, claro, né? Então, artefato coletado. Tudo que é possível, a gente vai pegando, tá? Para reduzir o backtracking. Que, eu confesso, eu acho chato fazer backtracking, tá? Pronto, falei. Não sei qual que é a opinião de vocês. Mas é chatinho, né? Porque a gente pensa até que é mais prático. Mas aí, eu acho meio chato, né? A gente fica voltando para áreas toda hora. Não estou criticando o jogo. Estou falando da mecânica em si, né? Isso é a minha opinião. Isso é super, né? Pessoal. Tem gente que não se importa até voltar. Ficar mais forte. Voltar para as áreas, né? Confesso que acho chato. No fringir dos ovos, assim. Um jogo que recentemente trouxe para o canal. O Immortals of A.V.1. Não sei se vocês fizeram. Quem fez aí. A gente tem um backtracking bem forte nele, tá? Mas é proposital. Porque a gente precisa pegar baús. E, como muitos jogos, a gente passa por eles. E não tem habilidade. Mas só que não é que nem esse. O que a gente pode pegar é muito pouco. E fica bastante para depois. Acho complicadinho. Mas é isso aí. Chegamos aqui. Chegamos nessa ponte que os homens destruíram. Vamos ver os troféus que a gente conseguiu. Mãos rápidas, então. Fizemos dez vezes o recarramento rápido. E um céu outra hora escuro. Troféu de história. O jogo está ótimo. Mas melhor ainda é a companhia de vocês. Espero vocês na segunda parte. Até mais. Tchau, tchau. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL